O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e todo o meu ser, Seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de mim, de Seus favores. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Não fica sempre repetindo as Suas queixas, nem guarda eternamente o Seu rancor. Não nos trata como exige em nossas faltas, nem nos pune em proporção. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o Seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Obrigado.